Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais uma épica Batalha Jurássica aqui no Jurassic Evolution E bom pessoal, agora temos aqui Blue Echo Charlie e a Delta versus um grupo de Dilophosaurus Será uma batalha de 4 contra 4 então né, vamos ver quem é que vai vencer aqui, já temos nossos 4 Dilophosaurus Eu aumentei aqui ó, porque os Dilophosaurus eles tem agora 59 de ataque e 15 de defesa Contra aí o Velociraptor que tem 60 e 16, então é só 1 ponto de diferença de ataque e de defesa Foi o mais próximo que eu consegui deixar aqui galera, para os Dilophosaurus Senão eles iam ficar muito mais fortes que o Velociraptor no quesito de defesa ou no quesito de ataque Então o mais próximo que eu consegui deixar, infelizmente ficou um ponto aí faltando, mas foi 59 e 15 aqui ó Para 60 e 16, então foi um pontinho né, de cada um ali de defesa de ataque de diferença Vamos ver então quem vai ser o grupo que vai vencer aí, será que vai ser o grupo da Blue Ou será que vai ser o grupo do aqui, do Dilophosaurus Bom pessoal, coloquei também algumas skins diferentes do Dilophosaurus Então vai ser bem legal a gente conseguir aí destacar quem vai ser o vencedor aí no final Se todos os Dilophosaurus vão morrer ou se não vai ficar parelho, metade e metade Ou todos os Velociraptors, não sei, vamos ver aí E outra coisa interessante galera, é que no vídeo anterior que eu falei do Charlie, da Delta, da Blue Que todos são fêmeas, eu falei lá que eu não sabia porque tinham colocado o nome da Blue né De Blue, em vez desse E do alfabeto nato né, que nem eu expliquei Na verdade eu não queria dizer tipo, por que galera, que eu não sabia Eu sei que é por causa da listra azul dela que ela tem Mas o que eu não tinha entendido era justamente por que ele adotou esse nome pra ela né Blue, em vez desse E o nome do alfabeto nato, isso que eu quis dizer Só pra deixar mais claro aqui pra vocês, beleza Então sem mais enrolações, vamos começar aqui então Vamos liberar já aqui a Charlie e a Delta Vamos liberar aqui desse lado E do outro lado a gente já libera aqui a Echo e a Blue, beleza Liberando aqui ó, a Charlie já tá saindo ali Verdinha, como vocês podem ver, lembrando aqui que é representações Não são eles de fato, não tem a skin da Blue ainda do jogo Mas eu soube que eles vão colocar a skin dos raptores do Jurassic Park 3 Então imagina aí galera, muito épico uma batalha né, que vocês já sabem o que eu vou fazer se der As batalhas aí épicas dos dinossauros do Jurassic Park 3 contra o nosso grupinho aqui ó E aqui está a Blue bonitinha, aqui como vocês podem ver, tá que lindinha Aqui temos mais um, essa aqui é a Delta né, já temos a Charlie e a Delta aqui E desse lado a gente já tem a Blue e aqui saindo a Echo também né Tá verde aqui, mas é porque ela tem que ir pro sol aqui pra aparecer melhorzinho aqui a cor, quer ver? Essa aqui é igual a Echo galera, essa aqui é a skin da Echo, é sério Porque é laranjinha igual, olha, essa aqui é a skin Vai aparecer aí na tela, pra quem não assistiu o vídeo anterior Eu recomendo que você assista, porque foi o grupinho né, da Delta, Blue, Charlie e Echo versus o Endoraptor Então se você não viu, vai aparecer aí no final do vídeo Ou se não tem uma playlist aí na descrição, beleza? É só você assistir Temos aqui já os nossos quatro raptores Estão aqui Tem um aqui tomando água, beleza E tá aí todo o nosso grupão aqui ó, perfeito Vamos liberando então, um a um aqui Um de Lofossauro por vez Saindo aqui ó De Lofossauro Esse aqui tá com skin padrão, beleza Vamos lá Só esperar aqui ele ter na animação Ele tá feroz, menina Correu Quem será que ele vai enfrentar já? A Echo aqui? Ele já foi reto galera, não quis nem saber Quis nem saber Já começou o morde-morde aqui e o bate-bate Tá com veneno da Echo 66, 67, tá parelho A Blue já tá indo em direção a outro ali Tem a mesma skin dela aliás 66 e 35 agora Mordeu 32 Aqui a Blue tá lutando já Contra um outro que tem uma skin parecida Já temos 66 Tá com veneno 33 e 37 lá Mordeu aqui, 66 Tá saindo mais um ali atrás Verdão agora Esse aqui é a Delta galera Da versão deles Aí ó, tá começando a pauleira Pegando todo mundo aqui ó Vamos ver 35, 32 Lá acabou galera, aqui acabou Aqui a Echo venceu O Dilofossauro Ali, cara Tá muito parelho se vocês forem ver ó Aqui tá a Delta Enfrentando a própria skin ali também Aqui tá o Blue Enfrentando a própria skin também E aqui também E aqui também galera Meio verdinho né Caraca Tô certinho agora Blue 15 Contra 12 E aqui foi eliminado também Aqui o Dilofossauro Vamos ver Vamos ver Já era Já era Caiu em cima E eliminou A Blue eliminou já A Echo e a Blue Estão Vitoriosas aí Aqui 13, 15 O que será que vai vencer aqui? Aqui venceu também a Delta A Delta ganhou Vai saltar em cima? Vai Já era Acabou aqui também Só faltou esse Dilofossauro Isso que os Dilofossauro São parelho galera Vocês viram né 59, 15 Foi o mais próximo que eu consegui Olha ali a Blue Ah, não acredito que a Blue vai fazer isso Sério Blue? Não Blue Blue, você não vai conseguir Nossa, a Blue foi eliminada A Blue foi eliminada galera Caraca Ela quis enfrentar dois Agora temos três Raptores Versus Um Dilofossauro Que tá recuperando vida aliás Caraca Ah, na moral Sério? Por que a Blue foi pra cima? Ela quis Enfrentar dois Aqui 23 E aqui 38 40 E 24 agora Será que esse Dilofossauro Vai eliminar todo mundo? Não é possível Não é possível Vamos ver Chegou perto Esse Dilofossauro Tá bolado galera Mordeu 8 Tacou o veneno Na cara Eliminou Caraca, ele eliminou mais um A Delta já era Delta eliminada Nossa 2 Caraca 2 contra 1 agora Esse cara Tá bom E ele não tá abufado Pode ver 59, 15 Caraca Ele tá sinistrão Esse aqui tá sinistrão Já vai enfrentar outro 45 e 56 Vamos ver Mordeu 18 Mordeu agora 26 Chegar mais pertinho aqui Já era Eliminado Foi parado agora Pela Charlie A Charlie eliminou aqui agora O Dilofossauro Já era Comeu ele 1% aqui Esse carinha aqui Foi forte galera Ele eliminou 2 2 Dois raptores Ele eliminou A Blue E A Delta Aqui é a Charlie Se não me engano É a Charlie É verde É a Charlie galera É A Charlie parou aí O Dilofossauro Destruidor de vidas Aqui temos a nossa Eco Que tá com 49 De vida Também ficou bem machucada Pode ver aqui Dá pra ver os traços Aqui De destruição Na feição dela Caraca Muito louco Infelizmente Perdemos aí a Blue Mas Os outros ali Vingaram ela Ficou Sobrando só 2 Velociraptors Ficou até que parelho Como a gente pôde ver Se outro Dilofossauro Tivesse ido pra lutar Com outro Então talvez Ficaria feia a coisa Talvez aí Não sobraria Nenhum raptor Se eu digo assim Se um Dilofossauro Tivesse saído da luta E fosse pra outro Que nem aconteceu ali Que a Blue Acabou enfrentando O Dilofossauro Que se não me engano Era da Charlie Se não me engano É, eu acho Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Lembrando que a gente Tem aí uma playlist Cheia de batalhas E vocês também Podem deixar aí Nos comentários As batalhas Que vocês querem ver aqui Muito épica A gente só fez Uma batalha aqui Porque é o mais parelho Que eu consegui deixar Então só ficou Uma batalha mesmo Aqui a gente conseguiu Acompanhar então O grupinho do Dilofossauro Versus o grupinho Da Blue E deu até que Uma luta boa Eu achei que Ia sobrar os 4 raptores Mas no final A gente foi surpreendido Porque o Dilofossauro Conseguiu eliminar 2 raptores A Blue E a Delta Então Caraca galera Foi sinistro mesmo Eu posso estar trocando O nome aí Da Delta e da Charlie Porque ambos tem A mesma skin aqui Que é verde Que infelizmente É a única que a gente tem Aqui Então não dá Para diferenciar Muito bem Eu acho que Essa aqui é a Delta Se não me engano E essa aqui é a Charlie Mas beleza Espero então Que você tenha gostado Deixe aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver Aqui na Batalha Jurássica No Jurássico Evolution E também galera Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu likezão Para ajudar o canal A crescer ainda mais E principalmente Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim ajudar o canal A crescer ainda mais Graças a ajuda de vocês Muito obrigado a todos Então Até mais E tchau A gente vai ficando por aqui Fui